Javity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prato, tá? É que eu separei um baseadinho pra nós dois hoje E o lançar já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandra que hoje tem close Várias fotos pra tu tirar Então vem, então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar O santo no parafão Então vem, então vem Com a xereca pro trem Que assim eu passo mal Tu vai gozar O santo no parafão Por que eu mando o toro Que dá o que você quer Javity, javity, javity O Cacorugo vai gostar, o Cacorugo vai gostar, a tropa vai gostar, não vai patrocinar, só pra te ver sentar, você tá na caia, vai gostosinha, Cacorugo vai gostar O Cacorugo vai gostar, a tropa vai gostar, não vai patrocinar, só pra te ver sentar, você tá na caia, vai gostar